Boa tarde, morecas! Olha eu aqui de novo, né? Hoje eu vim mais uma vez, né? Demonstrar mais uma forma. Eu tô devendo vocês, né, morecas? Algumas aulas ensinando a modelar a mão, mas eu confesso a vocês que tenham estado muito ocupada, tarefada, né? Até mesmo pra vir aqui demonstrar pra vocês os moldes, né? A qual somos patrocinada pela Alessandra Moldes de Silicone, tá assim um tanto difícil, mas a gente encontra um jeitinho de vir, né, morecas? Então, hoje a gente vai, né, fazer algo com esse molde muito bom que ela nos mandou, né? Que é o molde de topo, tá? Se vocês for procurar pra comprar, esse molde aqui é o molde de topo, tá, morecas? Ó, são três partes, né? Ó, mãozinha, cabeça, tá? E corpo, tá? Esse molde aqui, ele é muito bom, né? As peças ficam com 14 a 15 centímetros, 13, 14, 15, por aí, tá, gente? Depende se vocês botar solado, se não botar, tá bom? Na bonequinha. E nesse molde aqui, a gente fizemos a mulher gato, que é a que a gente vai fazer hoje, tá? A mulher gato. Eu fiz a bonequinha vestida de super-homem, porque não é só menino que pode ter herói, tem meninas que querem uma festinha de herói e a gente pode fazer as meninas heroínas, tá bom? Fiz. A bonequinha vestida de homem-aranha, ó, tá? Moreca, aonde você tirou? Essas imagens, gente, eu tirei em bonequinhas de feltro, tá? Eu procurei algumas bonequinhas de feltro e gostei da modelagem e fui e passei pro biscuit, tá? Ó, nossa mulher maravilha, tá, morecas? Tudo feito, tá forminha, tá? Corpinho, agora modelagem, cabelinho, aí a gente já, né, faz do nosso jeito. Também fiz a xirra, ó, vou, ó, cabelinho da xirra, tá, moreca? Todas essas peças foram feitas com esse topinho, que esse topinho, ele é de Deus, tá? É da Alessandra Molde de silicone, tá, morecas? Aí vocês vão falar pra mim, mas você só fez, menina? Vocês lembram que aquela pequenininha que é a mesma, só é menor, eu só dei heróis. Então, morecas, essa forma serve pras heroínas, pra heróis, pra cozinheiro, pra príncipe, pra uma imensidão de peças, não só essas peças que tá aqui, vocês vão criar em cima do que eu vou ensinar, tá bom? Moreca, você vai ficar dando essas? Ah, moreca, como eu falei pra você, meu tempo tá assim, apertado, mas toda vez quando der, eu vou vir aqui ensinar pra vocês, mas eu não deixei de fazer, né, os bendito fruto que fiz, fiz o Thor, né, porque eu amo esse heróizinho aqui, eu achei ele lindo, esqueci de botar a capinha nele, depois você, quando fizer, bota, tá? Fiz o Thor e fiz esse aqui também, que eu achei ele muito bonitinho, que é o Capitão América, tá? Então, todos esses, toda essa linha aqui, moreca, vocês estão vendo? Toda essa linha? Toda essa linha foi feita nesse bendito molde, que é o molde de topo, tá bom, morecas? Então, a gente vai iniciar, eu não vou fazer o corpinho da minha... que eu vou fazer essa, né, como eu falei, é a mulher gata, mas eu não vou fazer ela com o corpinho preto, porque eu já deixo o corpinho pra outra que eu vier vir fazer com vocês, porque vocês sabem que eu sempre adianto a minha aula, então, eu tenho um corpinho ali duro que já tá igual um pau, tá? Então, a gente vai pegar e eu vou fazer um corpinho, né, pele, vamos fazer um corpinho pele, tá? Vocês podem botar meia bolinha se quiser, ou nenhuma bolinha, tá? Fica a critério de vocês, botar meia bola ou não botar bola, tá? A gente pega o pele, né, o que vocês usarem aí... Olha, gente, só esse corpinho aqui, eu vou dizer pra vocês a altura que fica, tá? Ó, fica com a 10, tá? Só esse corpinho aqui fica com 10. Ó, gente, só esse corpinho aqui fica com 10. Eu gostei bastante desse molde, morecas, gostei bastante, bastante mesmo, né? Vocês sabem que quando eu gosto do molde, eu venho falar pra vocês, e eu, assim, eu sou meio suspeita pra falar, porque não é por causa do patrocínico, eu já falei isso pra ela, né? Eu gosto muito dos moldes da Lê, muito mesmo. Eu acho muito prático eles, e sem dizer que ele nos dá a praticidade de fazer várias peças. Parece que ela pensa junto com a gente, artesã. E ela não bota um molde só pra fazer uma coisa, né? Ela vai incrementando o molde, e o molde não serve só praquilo. É muito ruim o molde que só serve pra fazer uma coisa, né? Quando eu vou comprar molde, eu penso logo o que é que eu posso fazer nesse molde, né? Aí eu já penso logo o que é que eu posso fazer nesse molde. Se só uma peça ou se várias peças. Aí, vamos lisar aqui. Tentar tirar as marquinhas. Ó, não deixo muito rente não, tá vendo? Só um pouquinho. Dá pra ver? Só um pouquinho. Ó, vou tirar da forma, que o resto a gente vai alisar, vai dar um jeitinho nosso, brasileiro. Sempre pelo lado do pé. Ó, tá? Ficou a marquinha da emenda, mas isso aqui, nada de mágica, a gente não tire alisando, tá? Deixa eu pegar outra aqui também, ó. Que fica melhor pra poder fazer. Ó. A gente vai alisando e vai tirando as imperfeiçãozinhas que saem da forma. Como o molde é muito grande, o bonequinho fica muito grande, né? Ó, tá vendo? A gente vai alisando e vai saindo. Toda essa imperfeiçãozinha da forma. Ó, até passar o dedo, tá vendo, morecas, ó? Ficou a imperfeiçãozinha, mas você alisando aqui, ó. Ó, vai intercalando. Eu não passo o rolo em cima da forma, porque eu sempre boto um pouquinho mais de massa. Então, se eu passar o rolo, vai ficar chapado. E eu não gosto muito de chapado. Rente. Chapado, que eu digo, é rente a forma. Entendeu? Ó, tá vendo? Tudo que você for alisando, ó. Você vai alisando e vai saindo as imperfeiçãozinhas. Tirar esse girinho daqui, ó. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Tá chapado. Você vai dar o jeitinho aqui, ó. Pra fazer o redondinho do pé. Pra não ficar redondo... É... Não ficar do jeito que sai da forma. Ó. Tá vendo? Tá dando pra ver, né, morecas? Ó. Aqui, na hora que sai da forma, fica reto. Aí, você dá o jeitinho, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. 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 Você vai alisando mesmo, com medo de ser feliz. Sem medo. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Vamos moralizar. Aqui vai entrar uma... A maioria delas deles, é tudo com botinha. Entendeu? Nenhuma com sapatinho. Nenhuma com sapatinho, ó. Dá pra fazer bonequinha também, hein. Bonequinha fofa, gordinha. Tá? Ó, morecas. Praticamente, o molde é isso aqui. Tá? Tá? Quanto mais a gente alisar, mais bonitinho vai ficar. Tá bom? Ó. Tá vendo? Ó. Se você deixar algumas horas, já dá pra você trabalhar com ele. Tá bom? O corpinho é isso aqui. Se caso, tá? For assim, igual esse aqui, vamos dizer, né. Eu fiz esse aqui como? Eu fiz meio, tá? Preto. E fiz meio azul. Aí, o azul aqui, eu não botei já a bota dentro da forma como eu ensinei o pequenininho. Porque o pequenininho é uma coisa, isso aqui é outra. Essa bota aqui eu botei na hora, tá? Botei na hora. Eu fiz ele todo azul. Aí, eu deixo a massa um pouquinho mais grossa, porque a amarela em cima do azul sabe como é que é, né? Então, é isso aqui. Aí, ou vocês botam o palito agora, eu não gosto de botar o palito agora, eu encosto, né? Eu deixo assim, encostadinho. Aí, no outro dia, eu ainda enfio um palitinho aqui, mas não tem precisão. Porque você vê que ele já fica, a gente acaba de fazer, ele já tá em pézinho. Tá? Não tem precisão de colocar palito não, tá? Então, se sair com algum defeitinho igual aquele, não se preocupe, que você não vai ter que fazer de novo. É só você pegar, com a mãozinha, e vai dando um jeitinho, tá? Então, eu vou botar o meu pra cá. Agora, vamos pra nossa cabecinha. A nossa cabecinha usa uma bolinha de 30. Vocês podem usar 30 ou 35, tá bom? Olha, moreca, eu vou pesar pra vocês, porque eu não sei se alguma de vocês vai tentar fazer a mão. Então, eu já falei que fica com 10, tá? Com 10. Deixa eu ver se eu consigo o peso disso aqui pra vocês. 83 gramas, tá? 83 gramas. Eu já vou deixar aquele corpinho ali pronto, que aí depois a gente vem com outra. Né? Aí, ou depois a gente faz ou a Mulher Maravilha, tá? Eu vou tentar ficar vindo, dar pelo menos uma bonequinha assim pra vocês. Elas ficaram muito bonitinhas, né? Gostei muito. Gostei muito, muito, muito desse molde. Apesar que é relativo, né? Toda vez eu venho aqui e falo. Mas, gente... É o que eu falo pra vocês, gente. Eu sou apaixonada por molde. E assim, me dá um molde na minha mão que eu... Eu brinco com ele, né? Eu gosto muito, muito, muito. E outra coisa, é o que eu falo, molde é legal comprar, é. Mas, molde, eu sempre falo nas minhas aulas. Você tem que saber usar. Se você não souber usar, você não compra o molde. Porque você não pode entregar uma peça pro cliente toda cheia de rebarba de forma. Você, ó... Eu vou entregar isso aqui pra minha cliente. Minha cliente vai falar onde que isso aqui foi feito em forma. Não tem como, morecas, ó. Tá? Não tem como, tá? Porque a gente procura, ó... Ó o cabelinho. Eu viro ela atrás pra vocês verem, tá vendo? Ó. Tá? Então, a gente tem que ter o capricho de pegar uma forma e da forma fazer uma peça apresentável. Né? Então, agora eu vou pegar esse tanto aqui. Deixa eu pesar logo. Se eu tirar alguma coisinha, vai ser pouquíssima coisa, tá? Pesar logo, porque eu não sei se vocês vão tentar fazer a mão. Ih, minha, minha... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Gente, eu tô achando que a minha... Que essa bateria tá ruim. Será que 80 e pouco? Depois eu vou pesar e coloco lá no meu face. De novo, tá? Ó, 46 gramas. Deixa eu ver se eu vou usar isso tudo. Porque a cabeça é uma cabeça bem grande. Vou tirar um pouco daqui, tá, gente? Não vai ficar isso tudo. Ó. Tá? Aqui já tem um pouco aqui que eu quero tirar, ó. Vou tirar esse tanto aqui que deve dar... Deve dar aqui umas 8 gramas. Esse tanto aqui que eu tirei. Ó, eu deixo rentezinha, tá? Aí, vou pegar uma bolinha de 30. Ó, empurro pra dentro. Ó, empurrei pra dentro. Agora, esse que subiu, a gente vai, ó, fechar. Tem uma mosca aqui me voando. Eu tenho pavor de mosca, gente. Vocês querem ver uma coisa que eu tenho pavor? Tem pavor de barata, né? E eu tenho pavor de mosca. Tomara que ela não fique aqui em volta de mim. Ó, tá vendo? Esse tanto aqui, feio, eu vou, ó, levando pra ponta, levando pra ponta, porque eu vou tirar. E deve dar também, no máximo, deve dar esse aqui, uns... Não, vou tirar, ó. Deve dar umas 4 gramas. Então, eu tirei 8 com mais 4. Ó, fechamos. Vamos alisar, ó. Vendo? Apesar que eu não preciso fechar aqui, se eu quiser só botar frente, eu posso economizar essa massa, tá? Não preciso fechar. Mas, eu tô usando tanto de massa, que eu usaria pra fazer uma peça chapada, pra botar num pote, tá? Que a gente pode usar ela também como peça chapada. Outra coisa que eu vou falar. Você pode usar assim, tá vendo? Que tem um fofinho muito delicado, tá? Ou, você pode fazer o seu fofinho. Ó. Vou tirar aqui só um pouco. Não preciso me preocupar também, porque vai entrar o cabelo. Ó, vou puxar mais um pouquinho o meu pescocinho. Ó. Vendo? Aí, agora, eu gosto de um fofinho mais... Vocês sabem que eu gosto, né? Então, eu vou com o meu rolo mesmo. No meio. Um lado. Ó. Um lado. Pro outro. Ó. Eu gosto do meu fofinho mais assim, gente. Mas, esse roxinho já é bonitinho quando sai da forma, tá bom? Então, é opcional você fazer o seu fofinho, ou então, deixar do jeito que vem a forminha. Eu poderia até usar outra forma, de que eu já tenho de fofinho. Como, se você tiver o kit da Maria Joaquina. Então, aquele kit, o fofinho que vem nele, é esse tamanho aqui. Tá? Que é da Alessandra também. Tá? Ó. Aí, agora, eu vou marcar a minha... Peraí que tombou. Meu corpinho tombou. Deixa eu botar ele aqui. Olha, sempre quando vocês botar pra secar, se botar deitado, vocês abrem. Tá? Esqueci de falar isso. Porque depois a gente vai botar de um dia pro outro, tá? Um dia pro outro, aí vocês abrem. Depois a gente vai botar a botinha pra não atrapalhar na hora de botar, tá? Aí, você deixa abertinho. Não tem problema algum. Depois volta pro lugar. Aí, vou marcar a boquinha. Ó. E o olhinho, é esse bendito olhinho maravilhoso, da Monicarte também, que é a nossa parceira. Né? Eu tenho usado muitos olhinhos dela, que tem facilitado demais a minha vida. Então, eu uso esse aqui. Gente, minha calopsita tá achando de cantar na hora da aula. Glória a Deus. Parece que ela adivinha a hora da aula. Então, eu tenho usado esse aqui, morecas. Olha, é o 327M. Eu gosto muito desse olho pra princesa e pra heróis. Moreca, você usou esse aqui no menino? Não, não, não usei esse aqui. Eu usei o Combo M. Eu nem deixei ele aqui perto de mim. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Deixa eu ver. Ó. Esse aqui, ó. Já tá até acabando, tá vendo? Combo M. O Combo M, da Monicarte, Combo M1, tá? Tem 62 pares, tá? E vem esse aqui, ó. Que é o que eu uso pro menino, tá? Esse aqui eu uso pro menino. Tá? Se você for fazer o super-homem, aqueles que não tem máscara, tá? Até os que tem máscara, pode ser esse aqui também. Mas, eu tô falando porque na hora que bota a máscara aí, não aparece. Se você tiver só esse aqui, não vai aparecer o puxadinho do olho. Então, a máscara cobre, tá bom? Então, é isso. Eu vou botar um olhinho azul agora. Porque, deixa eu pegar aqui o que eu gosto sempre. Deixa eu pegar uma coisinha de ponta pra poder tirar o olhinho. Pra me ajudar. Vou tirar o olhinho. Tô com a respiração hoje cansada, morecas. Deus meu. Botar um olhinho verde. Não sei nem qual que eu vou fazer com o olhinho verde. O olhinho verde. Tem algum herói de olhinho verde? Eu não sei se tem. Heroína. Ah, a gente inventa, né? Se não tiver, a gente inventa. Aí, eu já vou ver aqui, ó. A minha boquinha tá aqui, ó. Tá vendo? A minha boquinha tá aqui. Eu vou botar pra cá. Ó. Mesma coisa eu faço aqui, ó. Ó. A minha boquinha tá aqui. Eu vou pra cá. Ó. Tá? Deixa eu ver se tá na mesma altura. Não tá. Eu só aperto, gente. Depois que eu tenho certeza que tá os dois na mesma altura, tá? Só aperto, não. Vou dando aquele jeitinho que eu falo pra vocês. Que a gente dá. Ó. Agora eu acho que tá. Tá? Aí, vamos pegar o nosso pincel modelador. Ó. E vamos contornar esse olhinho, abrindo espaço. Eu tô abrindo espaço. Pra ele não retrair. Quando ele retrair, ele não enrugar. Ó. Ó. Fica fundinho, tá vendo? Ó. Tá vendo? Fica fundinho, ó. Os dois. Tá? E depois vocês botam. Ou o relevo transparente, tá? Vocês podem comprar qualquer marca. Ou se não tiver, vocês podem passar isso aqui, ó. Que a gente sempre tem em casa pra passar na nossa unha, tá? Esse lilázinho aqui da Colorama. Eu uso a Colorama, tá? Cobertura intensificadora da cor. Secagem rápida, tá? Secagem rápida. Ele é lilázinho. É porque na câmera não vai dar pra ver, tá? Vocês podem passar isso aqui também, se não tiver. Que vai dar o mesmo efeito, tá? Vai impermeabilizar também o olhinho, né? Pra não ter problema de... Aí vamos botar agora o... Vamos botar a orelhinha. Ó. Ó, ficou um rostinho bem bonitinho, molequinha, ó, tá? Aí, a partir desse rostinho, desse corpinho aqui, tá? Vocês deixam secando de um dia pro outro, pra depois vocês poderem brincar, tá? Bem fácil de fazer, tá? Aí, vocês vão fazer a mãozinha também, a mãozinha, se vocês quiserem deixar pra baixo, pra cima, se quiser fazer o super-héroe com a mãozinha esticada, aí vocês vão fazer a manga, tá? Aí, eu já faço aqui dentro, meio, né? Bota até o meio e depois bota a mãozinha. Eu vou fazer já a mãozinha, que eu vou deixar já ali pronta pra mim depois vir ensinar alguma coisa pra vocês. Com esse, apesar que eu botei o olhinho verde, mas... Aí, o olhinho, a gente bota a cor que é, que às vezes a gente tem que fazer um herói com a cor de olhinho da criança, né? Você não faz de acordo com a heróizinha, com o que é o herói, né? Ou a heroínazinha. Ó, aí a mãozinha é chapadinha mesmo, tá? Ó, chapadinha. Aí, a mãozinha, eu também faço o mesmo processo, morecas. Você tira toda essa rebarba de molde, tá? Toda essa rebarba de molde, não precisa disso. De deixar, moreca, mas eu tô com pressa na encomenda. Capricha, capricha que vai vir mais. Quanto mais você caprichar, vem mais. Ontem que eu ia gravar essa aula, gente, mas fui tirar sangue. Toda vez que eu vou tirar sangue é um problema, eles não acham a minha veia. Eu levei três furadas, até eles acharem a minha veia. E eu já tava ouvindo eles falar que se não achasse, ia furar meu pescoço pra tirar sangue. Agora tu vê, eu em pânico. Já tava em pânico, já. Ó, tá vendo? Aí você tira. Ali, a minha Mulher Maravilha, eu já vou deixar o bracinho dela na posição. Mesmo que eu faça ela com o olhinho verde, que eu tô falando pra vocês, tá? Eu não li que faça as coisas de cor de olho, não. Vou dobrar aqui. Ou talvez eu faça outra boneca. Não vamos ver, não sei qual que eu vou fazer. Aqui vem na cabeça, a gente faz. Vou deixar um bracinho assim e outro dobradinho, tá? Apesar que eu já deixei isso aqui pronto, poderia ter feito o bracinho da que eu vou fazer. O bracinho a gente deixa pra fazer na hora, não tem como, né? Pronto, gente. Então, é isso. Então, agora a minha já tá aqui, né? A que eu vou começar a fazer. Já tô com o rostinho ali pronto, tá? A gente vai botar... A gente vai botar a parte que pegou a base. Vou pegar minha massa preta, né? Deixa eu afastar aqui agora, que agora a gente vai trabalhar nessa. Eu já marquei... Moreca, você marcou com o quê? Marquei com minha caneta gel, né? Porque eu vi na internet que ela tem umas marcaçãozinhas e eu botei na minha, tá? Minhas marcaçãozinhas eu fui e botei na minha. Então, aqui, ó. Ela tem umas marcaçãozinhas, tá vendo? Toda essa marcaçãozinha aqui, esse espontilhado nela, tá vendo, morecas? Eu fiz com a caneta gel branca, tá? Se vocês não tiver aí, vocês usam com pincel, tá? Essa daqui, ó. Tá até ainda a etiqueta aqui. Eu comprei na Casa Cruz essa daqui. Tirar agora. Aí vocês veem aí. Com o que vocês fazem. Pode ser com pincel, né? Se você não tiver habilidade com pincel, pega um... Pega uma ferramentinha da blusa, tá? Que aí você vai usando tipo um carimbo. Tipo essa daqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Aí você vai carimbar e você vai fazendo tipo pontilhado na peça. Vai dar certo também, tá? Então, vamos lá. Vamos botar a botinha dela. Vou virar essa daqui pra mim. Porque eu tenho que ficar olhando o que eu vou fazer. Deixa eu passar isso pra cá. Aí eu já deixei até já pontilhadinho. Pra... Não me dá trabalho de fazer agora. Tá? Eu botei a botinha dela com o bico. A botinha dela aqui na parte de cima tem o bico. Tá? Ó. Pequeno bico. Aí eu vou botar aqui. Ó. Biquinho. Puxar pra trás. Se eu errar, eu gosto de ter sempre um estilete perto de mim. Que aí a gente acerta com o estilete. Tá, moleque? Ó. Essa perninha eu não vou tá mais com ela tão maleável. Porque vocês não tem noção de quando que eu fiz isso aqui pra poder dar aula. E não consegui vir até vocês. Mas se vocês fizer... De um dia pro outro. Como eu falei. Vocês vão manusear muito boa. Vai ficar muito boa você mexer na perninha dela. De um dia pro outro. Porque aí ela vai tá meia... Meia molhadinha. Você pode enfiar um palitinho de dente. Ou meio palitinho. Comum. Tá? Ó. Aí você tira a marquinha aqui. Começou a ventar. O que que eu tô falando pra vocês? Quando não der certo. Isso aqui. Eu vou mostrar já já pra vocês. Tá vendo? Aqui, ó. Ficou uma emenda muito feia. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Aí eu tenho meu estiletezinho que sempre fica aqui do meu lado. Por quê? Eu vou pegar... E vou ajeitar isso aqui, ó. Porque tá dura a minha peça. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Que não cola. Eu não passei cola. Tá vendo? Ó. Pronto. Já ajeitei, ó. Tá vendo, morecas? Agora eu vou botar a outra. Tá vendo? Essa versão, mulher gata, eu já vi. A versão dela com a máscara igual do... Igual do... Do Batman, né? E... E... Aí eu fiquei procurando e vi que ela também usa assim. A mascarazinha mostrando o rostinho. Eu achei mais feminina, mais bonitinha. Aí eu optei por essa... Por essa versãozinha aqui, tá? Mas aí vocês fazem, se quiser, o rostinho todo fechado igual do Batman. Né? Eu já ensinei o Batman lá na... Nos moldes pequenininhos, né? Que é o mesmo molde, tá? Que dá até o nome do molde... Pra fazer lembrança. Ficou muito pequeno aqui esse V. Vou fazer marca pra parecer com outro, gente. Pra fazer lembrança é o outro, né? Que eu dei. E esse aqui você já trabalha pra fazer o topinho. A não ser que tua cliente queira, tá? Lembrança pra mesa desse tamanho. E você tem que conversar, né? Com um precinho legal. Né? Que dá pra fazer um precinho legal. E eu mostrei pra vocês, não dá trabalho. E dá trabalho assim, na hora da gente... Fazer igual eu tô fazendo aqui. Mas não dá tanto trabalho também não, morecas. Não dá não. Ó. Fecha. Porque você pode ir trabalhando por etapas. Você faz vários corpinhos. Depois você só vem... Vestindo. A mulher gato mesmo é uma que... Né? Você trabalha só com preto. Com a cor pele e a cor do cabelo. Né? Que aí você pode fazer ela de cabelo... Castanho igual eu fiz. Depende da cliente, né? Querer da cor. Ou querer da cor do cabelinho da... Da menininha da festa, né? Aí depende. Ó. Vamos tirar essa marcaçãozinha aqui. Pronto. Aí o que que a gente faz? O outro eu peguei e fiz como se tivesse... Que ela rebota... Fiz assim na outra, tá? Nós vamos fazer agora o solado. Meu solado eu vou usar no... Deixa eu ver aqui o tanto que eu vou usar no meu solado. Oito gramas, tá, moreta? No solado. Oito gramas, tá, moreta? Aí eu vou fazer um compridinho. Já tá. Gente, esse barulhinho que vocês estão ouvindo é minha cadeirinha que não tá muito boa. Aí ela tá gemendo, coitada. Aí a gente vai colar aqui, tá vendo? Ficou até grande. Eu vou diminuir assim, ó. Porque... Porque tem minha colinha. Deixa eu ver se eu avisto minha colinha por aqui em volta de mim, gente. Deixa eu ver se 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 eu E aí, agora a gente vai marcar esse só ladinho grande aqui. É assim mesmo, tá bem... Bem avantajado, depois ele diminui. E vamos marcar. Depois, se você quiser, você faz mais junto, esse soladinho aqui também fica legal. Mais juntinho. As marcação que eu tô falando, morecas. Ó, tá vendo? Eu já fico em pézinha sozinha. Aí vamos colar já essa bencinha. Ó, tá vendo? Entupindo. Passando a colinha. Mas ele fica em pé, tá? Sem precisar de base. Eu que gosto de botar em base, porque se for pra botar em cima do bolo, não suja o biscuit, né? Aí, vamos fazer já o cintinho dela. Ela tem o cinto. E aí, vamos tirar o cintinho dela daqui. E aí, morecas? Já a versão do pequenininho, eu acho que em uma aula eu dei quatro heróizinhos, né? Mas essa versão aqui, que é ela maior, não tem como dar mais de uma, porque é grande, né? E vocês sabem que heróis, assim, dá trabalho, muito trabalho pra fazer, senão a aula vai ficar longa demais, né? E tem pessoa que reclama quando a aula fica grande demais, né? Aí, é melhor a gente fazer assim, aos poucos, né? Eu já tô trazendo pra vocês essa versão, que eu acredito que vocês são muito prendadas, né? De uma, vocês vão fazer várias, eu tenho certeza disso, né? Vocês podem copiar as ideias aí, e acho que eu for, tá? Qualquer personagem que vocês pensarem, tá? Dá pra fazer com esse molde, tá? Aí, vocês... Aí, eu vou só arredondar aqui, ó, moreca. Vocês sempre deixam sobrando, tá? Ó, aí, agora eu vou botar a fivelinha, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar essa daqui bem de pertinho. Ó, viu? Tem uma fivelinha aqui, ó. Aqui, viu? Esse que eu vou fazer agora. Uma coisinha de nada. Ó, vou pegar um pouquinho de massa. Aí, depois, eu não tive tempo. Eu passo esse mesmo brilho que eu ensinei vocês passarem no olhinho. Vocês passem no cinto e na bota e no chicote dela, tá? Que ela tem o chicote. Aí, vocês passem, que vai ficar muito bonitinho. Eu não passei, gente. Gente, é assim, tá meio complicado, né? Porque tem época que a gente trabalha, pô, assim... Agora, eu trabalho, isso aqui é minha fonte de renda, tá? Meu marido tá aposentado. Nós somos brasileiros. Nós somos... Sabe que a aposentadoria aqui no Brasil só é o O, né? Então, eu agora tô trabalhando mesmo, gente. Antes, eu ia até, entendeu? Era uma vez ou outra, não tinha aquela coisa, né? Agora, não. O que vem pra me fazer, eu tô pegando pra fazer, porque a gente precisa ajudar em casa, né? Aí, eu vou botar aqui, ó. Como se fosse o... O negocinho do cinto. Ó. Tá vendo? Aí, aqui faz como se fosse a exortar marcaçãozinha. Pronto, ela já tá de cinto. Aí, agora, o que que eu faço? Agora, eu vou pegar o meu rostinho que já tá aqui. Esse aqui eu fiz ontem, tá, morecas? Esse eu fiz ontem. Vou furar. A gente já vai colar ali. Vou botar um tecinho de tec bonde aqui. Ó. Ó. Seguir um bocadinho. Ó, tá vendo, morecas? Tá? Aí, agora, a gente vai fazer o quê? A gente já vai fazer a mãozinha dele e deixar aqui. Tá? Vou fazer a mãozinha. Tô dando aula pra vocês, mas tô sentindo uma foto já muito grande hoje. Nossa. Ainda não, ainda não, não dei nenhuma aulinha pra vocês ao vivo, mas, se Deus quiser, eu vou conseguir chegar até vocês ao vivo também, gente. Igual a gente, igual a gente tava aulinha antigamente, muita saudade de dar minhas aulinhas online, tá? Ó, morecas, já ensinei uma vez, aí, agora, fazendo ela pretinha, né? Que é da nossa bonequinha que vamos fazer agora. Vamos tirar as marquinhas. Essa mãozinha é de cá, eu vou fazer assim, ó. Tá? Que essa daqui eu só vou colar. Então, eu só vou levantar a mãozinha dela. Ó. Tá? E essa de cá, ela vai tá segurando o chicote. Ó. E essa de cá, ela vai tá segurando o chicote. Então, eu vou, ó. Tá? Dobrar. Vamos fazer logo o chicotinho também. Eu já posso até botar a mãozinha dela ali. Ó. 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 Agora, vamos fazer tipo uma agulhinha pra ali, pro pescocinho dela, que eu tinha esquecido. Bota o molde pra ali. Ó. Tá? Vou fazer uma agulhinha. Assim. Mais ou menos assim, ó. Tá? Ó. Mais ou menos assim. Tá, morepas? Mais ou menos. Não sei se tá alto demais. Deixa eu ver lá. Agora, a gente vai passar aqui no pescocinho dela. Morecas, eu não vou passar cola, tá? Vou tentar... É... Tentar botar sem cola. Ó. Aí, vamos pegar um... Só vou intercalar assim, pra não ficar no ar. Intercalar com o corpinho dela. Deixa eu pegar o pincel modelado cá, acho que eu... O melhor. O melhor. O melhor. Não, moreca, vou tirar porque eu não gostei. Ficou muito alto. Vamos fazer outro, mais baixinho. Não gosto de nada amorfeito, não. É só pro pescocinho dela parecer uma golinha, não ficar assim, igual tá aqui, tá vendo? Parece que ela é pescoçuda. Não, não, não. Vamos lá de novo. É assim mesmo. Não é toda vez que dá certo, não. Aí a gente tira fora e faz de novo, que é assim mesmo. Vou botar logo uma parte. Ó, que lindo. Não, não é toda vez que dá certo, não é toda vez que dá certo, não é toda vez que dá certo. Não, agora tá indo, tá vendo, gente? Tava fazendo um bolo aqui que eu não tava gostando. Misericórdia. Aí, agora aqui, ó, só eu cortar porque tá maior. Misericórdia. Ó. Misericórdia. Misericórdia. Tá vendo? Misericórdia. Dá pra ver? Pronto. Agora, só você sentar aqui. Não ficou aquele negócio bruto, ó. Sentou direitinho no pescoço. Não sei se dá pra você ver. Agora a gente só tenta abaixar aqui. Como meu dedinho é gordo, tá, moreca? Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou tentar abaixar. Pronto. Só a pontinha que a gente vai abaixar. Isso aqui, tá? Fica assim mesmo. Levantadinho. O cabelinho dela esconde um pouquinho. Tá? Pronto. Ela já tá vestida, né? Vamos fazer agora o... Eu uso um pedacinho de palito pra fazer o... Porque, às vezes, você quer botar logo na mão dela, né? Então, eu corto só um pedacinho assim, ó. De palito. Tá? Palitinho de... De dente mesmo, né? Aí eu vou... Faço um... Abrir aqui. Porque, às vezes, eu tô pensando que dá pra ver e não dá. Aí bota aqui uma colinha no palito. Vou encaixar esse palito aqui, ó. Aí eu vou fechar. Vendo? Tá vendo? Ó. Tirar o acesso. Aqui também tem acesso, ó. Isso aqui, tá? É o pedacinho que vai ficar na mão dela. Aí eu vou... Ó. Vou marcar detalhes, tá? Detalhes. Isso aqui são detalhezinhos. Aí eu vou pegar agora... Um pedacinho, mais ou menos... Acho que aqui tem uma grama, tá? Aí a gente faz, ó. E cola aqui na pontinha. Tá vendo? Bem fininho. Carro de som, gente. Passando na U. Não sei se chega aqui pra vocês o som. Morecas. Ó. Isso aqui tá aí. E aqui o chicotinho dela, você vai... Ah. Deixar assim, secando. Tá? Aí você deixa secando pra depois botar na mãozinha dela. Tá? Aí eu vou botar pra cá. Aí o que é que tem que fazer também? Temos que fazer a máscara dela. A máscara ainda falta a orelha. Vou deixar aqui o meu preto. Que ainda tem que tirar a orelha dela. Vamos fazer a máscara. A máscara, morecas, eu fiz assim. Eu peguei um pedacinho de papelão, né? Tá vendo? Dobrei. E cortei. Puxadinho. Tá vendo? Pra cá. Ó. Porque aí quando abre, ó. Tá? Aí eu fiz como? Eu... Eu... Eu medi aqui, ó. Tem que caber aqui, ó. Tá vendo? Tá? Na frente do rostinho dela. Eu não sei se vocês têm habilidade pra isso. Eu já tô procurando é outra coisa aqui que eu já perdi. Ah, tá ali. Tá? Tá. E de acordo. Se eu botei o olhinho dela puxado pra cima, na hora que eu for tirar aqui pra fazer o buraco, eu tenho que tirar de acordo conforme eu botei o olhinho dela, tá? Ó, não precisa ser fino demais, nem grosso, tá? Sim, normal. Normal que eu tá aqui. Ó. Tá vendo? Dá certinho. Aí eu venho com a minha agulhinha, minha esteca de agulhinha. Aí eu vou tirar daqui, ó. Tá vendo? Vou ajeitar, bonitinho, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou pegar aquela... E essa daqui, ó. A menorzinha do nosso cortador oval. A menorzinha da Bluestar. Aí eu vou olhar lá o olhinho dela, né? O olhinho dela eu botei um pouquinho puxado pra cima. Então eu tenho que cortar aqui, ó. Pra cima. Um picadinho pra cima. Tá vendo? Aí tiro. Aí a gente pega o pincelzinho modelador pra tirar as reparpas de dentro. Ó. Aí eu vou e vejo se tá legal, ó. Virar pra vocês. Pra vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu centralizo direitinho. Ó. Tá vendo? Acho que eu centralizei legal, tá vendo? Fica certinho, tá? Não tem como errar. Ó, essa daqui é de hoje. Que eu acabei de fazer. Essa daqui eu fiz ontem, ó. Porque eu pensei que eu ia dar aula ontem. Ó como é que já retraiu. Dá pra ver? Então, essa daqui já retraiu. E eu vou usar a que tá mais sequinha. Se vocês quiserem, fazer assim também. Que aí diminui ainda um pouco. Tá? Então agora vamos fazer o cabelinho dela. O cabelinho dela também não tem mistério nenhum, né? Vamos lá no cabelo. Talvez vai ficar um pouco pesado, né? Porque ela ainda não... Não tá legal firme aqui ainda em cima. Mas vamos tentar, né? Qualquer coisa a gente escora. Peraí, vamos lá pegar o... Deixa eu dar uma limpadinha na minha mão. Porque tá mexendo com preto, né, morecas? Eu tenho aqui o marrom claro. Marrom claro não. Chocolate. Não uso marrom. Eu gosto demais de chocolate. Mas eu pedi o marido pra fazer um chocolate bem clarinho pra mim. Né? Aí eu acho que eu já vou pegar a mão do meu rolinho e deixar aqui, ó. Porque aí qualquer coisa a gente vai botando o cabelinho e já vai escorando ela, entendeu? Depois eu boto em cima dos opostos e escoro pro palhito. Então, vamos. Eu vou pegar mais ou menos, gente. Mais ou menos. Peraí. A primeira remessa do cabelinho dela eu vou pegar 21 gramas, tá? Aí eu vou pegar, vou fazer uma bolinha, vou fazer uma coxinha, não muito longada, não precisa. E vou pegar o meu e vou enfiar aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver o que eu tô fazendo? Ó. E... Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Agora eu vou só com o dedo. Afinar. Ó. Tá? Isso aqui ficou mais ou menos... Com seis por sete. Seis por sete. Tá? Ó. Isso aqui é o cabelo. Então, você... Vamos marcar. Pode ser carrego mesmo, morecas. Estou estourado, tá? Mais ou menos. Isso não vai aparecer mesmo. Ó. Aí vamos pegar, ó, eu... Só as pontas. Vamos passar a colinha. Bora. Já tá aqui, ó. Eu boto da orelha pra baixo. Tá? Ó. Da orelha pra baixo. E vou pegar e vou virar. Você só amassa as duas pontinhas, arredondou, suspende. Ó, arredondou. Mesma coisa. Mesma coisa. Isso aqui não precisa. Não. Pera aí, esse pedaço aqui ficou feio. Vou tirar um pedaço dele. Pronto. Ó. E essa é a primeira remessa, tá? Ó. Tá? Já tá feio. Tá feio, mas daqui a pouco vai ficar bonito. Vamos encostar só um bocadinho. Vamos encostar só um bocadinho. Aí agora a gente vai mesmo tanto. 20 gramas de novo. Tá? Vamos fazer o mesmo processo. Gente, não tem mesmo. Bem que eu queria, né? Morecas. Dá mais de uma. Mas não tem como. Porque é muita coisinha que a gente tem que fazer. E acaba a gente se enrolando. E a hora passa. Entendeu? Mas. Conforme vocês estão precisando dessas heroínas. Aí vocês tentam lá no meu inbox. Me pedem que eu vou fazer o possível. Pra vir até aqui. Gravar as aulinhas pra vocês. Tá? A xirra também tá muito bonitinha, né? Todas. Gostei de todas. Ó. Mesma coisa. Tá vendo, morecas? Aí a gente vai marcar. Vou com a... Com a régua. Ou com a chutequinha. Deixa eu agilizar aqui, gente. Porque senão ela vai ficar muito longa. E demora depois a entrar no canal. Eu até lembrei agora. Vou falar pra vocês, né? Que a vietinha. A vieta do canal. Bonitinha. Gente, eu nunca mais botei. Por quê? Quando eu boto pra processar aquele... Aquela vieta pra entrar no canal. Nossa aula demora quase dois dias pra entrar no canal. Eu não sei se a minha internet que é muito ruim. Tá? Ou não sei, morecas. Então, eu tô... Eu tô preferindo botar a aula sem a vieta. Tá? A moreca lá me deu a vieta, né? Tá até no patrocínio de negócio de... De vieta. De capa de face. Capa de página. Capa de... De canal do YouTube. Mas... Infelizmente. Eu acho que é a minha internet que não presta. Ó. Aí, morecas. Ó. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. De trás da orelhinha. De trás da orelhinha. Ó. Mas aí, eu vou mais acima. Tá vendo? Agora, eu vou sentar aqui mais em cima. Mais em cima. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Vou virar. Mesma coisa. Arredondar. Virar. Virar. Agora, a Carminha ajuda a divulgar meu canal. Entre as morecas que estão iniciando. Né? Entre as morecas que estão querendo aprender um bocadinho. Usar forma. Que a gente já tem algum tempo que a gente ensina, né? As morequinhas usar forma. Olha, moreca. Cabelinho. A primeira... A segunda parte. Tá? Agora, a gente só vai... Aqui, ó. Trabalhar aqui na frente. Tá? Agora, eu vou fazer dois compridos. Do mesmo tamanho. Tá? Mais ou menos. Você deve ter umas 5 gramas, tá? Não vou ficar pesando, porque senão eu ainda vou atrapalhar mais minha aula. Vai ficar mais longa ainda. Tá? Ó. Vamos alongar. Assim. Mais ou menos assim. Vamos achatar. Tá com 11, tá? Daqui ficou até longo demais. Deve eu tirar aqui um pouco. Morecas, eu vou pegar isso aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou trabalhar só aqui na frente da cabeça dela. Aí, eu vou pegar esse daqui, tá? E vou encontrar aqui, ó. No meio. Tá? Ó. Tá vendo? Ó. Agora, eu vou suspender, ó. Não sei se dá pra ver. Suspender. E vou virar a ponta. Ó. Mesma coisa eu vou fazer desse lado. Não consigo fazer virado pra vocês. Suspender. Ó. Como se fosse um cabelo ondulado. Ó. Tá? Agora, eu vou fazer mais dois. Pode ser do mesmo tanto, tá? Pode ser do mesmo tanto. Fazer mais dois. Agora, a gente vai botando uns por cima daquele, né? Pra poder enfeitar. Não precisa nem ficar pesando, é assim. Né? Fica difícil ficar pesando. Vocês vão agora cobrir aquela parte que eu fiz. A parte de trás. E botar a parte da frente do cabelinho dela também. E esse aqui, eu vou fazer um ponto, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Ó. Tá? Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. na pontinha, tá vendo, já tá bonitinho, tá vendo, vou botar mais 2 e depois vou botar só o do meio, mas só que esses dois que eu vou botar, vou ver se eu boto menos, menos, ó, tá bem fininho isso, tá vendo, que ainda faltou a orelhinha, né, aí vocês já sabem que tem que preencher, né, mas não precisa ser muito grosso, não, pra cabecinha não ficar muito pesado o cabelo, mas quanto mais cachinho você botar, pra ir cobrindo atrás, vai ficar mais bonito, tá? Eu sempre afino a pontinha. Fecha compridinho. Aí, vamos marcar. Ainda falta o grande daqui do meio. Vamos, tá vendo? Agora, o que eu vou botar aqui, vai tapar tudo isso. Vou botar um grandão aí agora. Agora, esse grandão. Deixa eu guardar o resto, depois. Eu vou ficar aqui botando o cabelo de jeito toda e a aula prolongando, né? Agora, vamos fazer o último, né? Ó, esse aqui eu vou afinar assim. Esse aqui vai entrar ali na frente. Ó, esse vai entrar aqui, morecas, ó. Mostrar pra você, ó. Tá vendo? Vai entrar aqui, ó. E eu vou abaixar pra trás. Viu? Corta mais. Deixa eu heads, ó. Tá vendo? E aí? Tchau? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tchau? Ó, amarelo. Tá vendo? Aí, vamos botar a máscara. Ainda vou fazer mais dois aqui pra encaixar lá atrás. Ela fica muito bonita. Ó, vou fazer já assim o cabelo. Vou encaixar um aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E um aqui, tá? Onde tá faltando. Aí, você pode levantar esse cabelo grande que você botou dela e encaixar por baixo. Tá? Tá. Tá. O cabelinho fica bem bonitinho, bem encaixado, né? Quanto mais a gente, ó, bem encaixado, ó, tá? Aí vamos botar a máscara, que eu vou usar a máscara que eu só boto um pinguinho aqui, uma aqui, a máscara que eu fiz ontem. E aí E aí Ó Tá vendo, morecas? Como ela já tá bonitinha Fica aí coladinha, minha filha Deixa ser malcriada Aí vamos fazer só a orelhinha de gato dela Fica aí, minha filha Daqui a pouco cola Deixa eu abrir um bocadinho Aí vamos pegar aqui um bocadinho, né? Vou fazer uma orelhinha de gato dela Ó E aí E aí E aí E aí E aí Orelhinha Fica do mesmo tamanho E aí Vamos fazer Aqui Uma coxinha Uma coxinha Essa máscara não tá querendo ficar aqui, não Mas vai ficar, tá, minha filha? Foi determinada Foi determinada ficar aí você Aí vou pegar essa Essa ferramentinha aqui Vou olhar aqui dentro Aqui dentro da orelhinha Pronto Vamos botar a máscara Que essa máscara tá viva Ela não quer ficar no rosto da minha boneca Que feia essa máscara Pegar Cadê meu cotonete? Não sei onde foi parar E eu vou limpar aqui a colinha aqui Deixa eu limpar com o dedo mesmo Aí vamos botar aqui Virar pra mim Pra mim botar bem Pra ela não ficar Com a orelha atrás Uma na frente, né, gente? Com a orelha atrás E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí vamos botar o chicotinho dela Na mãozinha dela Pronto Nossa bonequinha pronta Demorou um bocadinho, né gente? Não tem como dar duas aulas por isso, viu? Não tem, ainda vai encolher o cabelinho Ela vai diminuir Mas depois vai ficar do mesmo tamanho, tá? Tá, morecas? Então é isso, morecas Nossa aulinha de hoje Nossa mulher gato Espero que vocês tenham gostado Eu virei, tá, morecas? Assim que vocês precisarem Vocês podem entrar no meu inbox Tá assim um pouco corrido Mas eu vou fazer o possível Pra vir até vocês Com as outras, tá? Com as outras versão, mulher maravilha A xirra A bonequinha vestida de De homem-aranha Tá? E se vocês quiserem os heróizinhos também Maiores A gente vai fazer força de vir Até vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa aulinha De hoje, né? Que é a nossa mulher gato Depois esse cabelinho vai ficar Um pouquinho só mais escuro Tá, morecas? É a nossa versão, tá? E é isso, tá? Beijinho no coração de vocês Curta a minha página, tá? Moreca amor Tá, morecas? Indica o meu canal Pra suas amigas Tá? Vamos chegar até os 7 mil aí Já estamos quase chegando A 7 mil curtidas no canal, né? Pessoas inscritas, né? E vamos crescer aí Vamos fazer um Um canal só de morequice Um monte de moreca aí Adicionada, né? Então vamos embora, moreca É... Divulgue aí o canal, tá? E... Entra lá no nosso grupinho Fã clube da moreca lá no face Manda convite, tá? Porque as nossas aulinhas Sempre tá indo pra lá, tá? E beijinho no coração de vocês, tá? Até a próxima, se Deus quiser Né? E eu vou vim com mais coisa bonitinha Pra vocês, tá? Já estamos elaborando outro molde, né? Que é o molde do Mickey Já fizemos bastante coisinha linda Com esse molde, tá? E vou ver se eu também consigo Chegar até vocês com aulinhas Ensinando a fazer peças manual Sem usar molde, tá, morecas? É como eu falei pra vocês O meu tempo tá um pouquinho corrido Mas a gente vai dar um jeitinho De chegar até vocês, tá? Beijo, beijo, beijo Fique com Deus, tá? Um dia produtivo Um dia abençoado Um dia que... Só aconteça coisas boas Pra mim e pra vocês, tá bom? Tchau, beijo Beijinho Tchau, beijo Tchau, beijo Tchau, beijo Tchau, beijo